Meia Noite 27 Ela fica de ladinho e eu boto compressão Falou que nós é selvagem me pediu tapa na cara Vou te botar compressão sequência de pirocada Eu vou te botar compressão sequência de pirocada Eu sei que ela gosta do meu sexo Eu sei que ela gosta do meu sexo Tapa na cara e ela ta fit então Bota a cara filha da puta Eu sei que ela gosta do meu sexo Eu sei que ela gosta do meu sexo Ela disse que eu sou foda aqui na cama eu represento Quando eu boto compressão ela fica sem moda Enquanto eu boto devagar mas depois tem pano não Ela fica de ladinho e eu boto compressão Falou que nós é selvagem me pediu tapa na cara Eu vou te botar compressão sequência de pirocada Eu vou te botar compressão sequência de pirocada Eu sei que ela gosta do meu sexo 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 Tô com movimento novo Tô com a novidade nova Tô com movimento novo Tica, sentando gostoso Tica, sentando gostoso Se você fica cansada Você desce para um Fica de novo Fica de novo Se você fica cansada Você desce para um Se você fica cansada Desce, desce, desce Fica de novo 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 Tá brabo demais, é moleque Cacareca som Cacareca som Ninguém fica parado Cacareca som O som que parte forte Tô com novidade nova tô com movimento novo Centano é gostoso 갑pecto Tô com novidade nova tô com movimento novo Tica senta no gostoso Tica senta no gostoso Se você fica cansada. Você desce para um pulgo Fica uma vez Fica de novo Vai descendo, pica uma vez, pica de novo Se você ficar cansada, você desce para um Se você ficar cansada, você desce para um Se você ficar cansada, desce, 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 desce para um Cicam, 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 cicam Pica de novo, cicam, 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 cicam Que é considerado por onde passa Explode pé, tá tipo efeito copoé É cheque breve, caralho Vai que calma E me se rale novamente Tá ligado? Ela falou que tava carente Que quer se tiro pente Viajou no maluqueiro e agora quer me dar Pode vir de quadro rebolando Que eu tô gostando E quando quiser é só me falar E quando quiser é só me chamar Hair door door Vamos caminhar assim Só ligar pra mim Fala correndo Quer que eu digo que também te quero Se tá dando certo não mexe pra tá errada Só te eu te chamar de pato chacoalhado Aqui vão caminhar assim Só ligar pra mim Olha volta Fala correndo Quer que eu digo que também te quero Se tá dando certo não mexe pra tá errada Só te me chamar de pato chacoalhado É só te eu te chamar de pato chacoalhado DJ Baco conduziu, ele tá ligado que explodiu Explode P, tá tipo efeito nuclear Era um barulho que tava carente, que quer se tiro pede Viajou no maluqueiro e agora quer me dar Hoje em 24 rebolando, que eu tô gostando E quando quiser é só me falar E quando quiser é só me chamar Raido Ruaz Caminha assim, só ligar pra mim Para cá do teto, digo que também te quero Se tá tão certo, não mexe pra daí O som que bate forte Caminha assim, só ligar pra mim Para cá do teto, digo que também te quero Se tá tão certo, não mexe pra daí Pra cá do teto, me chamar de barra, chacoalhando rabo Capaz de arda, o pico está na roupa Mas antes de assistir galera, dá seu like lá e deixe seu comentário Então toma junto, vai É tio! No mundo é pequeno, não entra O mundo é grande e não paga Hoje é só botada É isso aí parceiro É o daí, Playboy E é mais um ano de homenagem, não tem jeito É outro aí, a cara Dos toques pra trás, dos toques pra frente Tipo encaixada, só que agora é diferente Essa vai ficar na tua mente Toma, 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 tapa, tapa, joga o cachorrão Toma, 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 tapa, tapa, joga o cachorrão Só botado, só botado, só botado, só botado, só botado Ela vai na frente e eu vou atrás Ela vai na frente e eu vou atrás Taca a bunda, vai, 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 vai Taca a bunda, vai, vai, vai Taca a bunda, vai, taca a bunda, vai, vai Toma, 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 tapa, tapa, joga o cachorrão Toma, 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 tapa, tapa, joga o cachorrão Só botado, só botado, só botado, só botado, só botado Só botou, botou, botado Toma, 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 tapa, tapa, joga o cachorrão Toma, 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 tapa, tapa, joga o cachorrão É o daí, Playboy! Toma, 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 tapa, tapa, joga o cachorrão Toma, 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 tapa, tapa, joga o cachorrão Só botada, só botada, botada no cachorrão Toma, toma, tapa, tapa, joga o cachorrão Toma, toca, tapa, tapa, joga o cachorrão Só botada, só botada Ela vai na frente e eu vou atrás Ela vai na frente e eu vou atrás Taca bunda, vai, 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 vai Taca bunda, vai Meia-noite 37 E é mais uma do John Jones, não tem jeito O DJ que é considerado o total de casa E se guarda essa danada, movimenta e vem prossema Vai, senta no rei, bolando vai Vai, senta no rei, bolando vai E se guarda essa danada, movimenta e vem prossema Vai, senta no rei, bolando vai Vai, 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 vai Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando esse bundão no chão Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando seu bundão no chão Jogando seu bundão no chão Sentadão, sentadão, sentadão Bate de envolvente, na mala é molência, no beat ela senta e representa Senta, 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 senta Vê, limpa é original, fala tu que eu to cansado Vê, limpa é original, fala tu que eu to cansado Vai, senta no rei, bolando vai Vai, senta no rei, bolando vai E se guarda essa danada, movimenta e vem prossema Vai, senta no rei, bolando vai Vai, 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 vai Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando seu bundão no chão Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando seu bundão no chão Chão, 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 chão Jogando seu bundão no chão Chão, chão, chão Sentadão, sentadão, sentadão Bate de envolvente, na mala é molência, no beat ela senta e representa Sentadão, senta, sentadão Vê, limpa é original, tu que eu to cansado Vê, tru, cê vai, vai Ei, Ataé, se eu sou mais um, hein Explodiu Comunidade pra vocês que não sabem Eu fiquei com o Amalo É o Amalo, daquele jeito Tá ligado, meu pai? Explodiu Depois de tanta conversa, decidi acabar Se ficar é muito bom, então pra que vou namorar? Agora eu tô livre, livre de desapego Vou pagar a fé do mundo, porque agora eu tô solteiro Vou pagar a fé do mundo, porque agora eu tô solteiro Passando um novinho tão bonito de se ver Sabe que é gostoso, ele provoca de maldade Cinco minutinhos sozinho, eu com você Te convenci que o melhor prazer Meia-noite e quarenta e um Aqui você faz o sucesso, as mais pedidas Sou macetinho, só pra enxergar você Eu quero te ter Sou macetinho, macetinho, macetinho Sou macetinho, macetinho Que sabem fazer Sou macetinho, macetinho Só pra enxergar você Sou macetinho, macetinho, macetinho Outro que sabem fazer Depois de tanta conversa, decidi acabar Se ficar é muito bom, então pra que vou namorar? Agora eu tô livre, livre de desapego Vou pagar a fé do mundo, porque agora eu tô solteiro Vou pagar a fé do mundo, porque agora eu tô solteiro Passando um novinho tão bonito de se ver Sabe que é gostoso, ele provoca de maldade Cinco minutinhos sozinho, eu com você Te convenci que o melhor caminho é pra minha base Vem, eu quero te ter Faço um macetinho Só pra enxergar você De valorinho Mostra o que sabe fazer Faço um macetinho Só pra enxergar você Eu quero te ter Faço um macetinho, macetinho, macetinho Faço um macetinho, macetinho Que sabem fazer Faço um macetinho Faço um macetinho, exercises Faço um macetinho O som que bate forte Faço um macetinho, macetinho, macetinho Mostra o que sabe fazer Com a idade pra vocês que não sabem Eu fiquei tão armada Ela tá espalhando, acabou, acabou Vem comigo, vem O som que parte forte Pode me chamar de minha vida, tá minha vida Tá com saudade de mim, não consegue me esquecer Mas foi você que falou que não queria me ver Só que ela quer me ver, tô indo buscar você Duvidou que eu ia brotar E foi bem Aí quando eu cheguei ela já foi pedindo pra Bota tudo, bota tudo, bota tudo, vai Tá com saudade de mim, não consegue me esquecer Mas foi você que falou, que não queria me ver Só que ela quer me ver, tô indo buscar você Duvido que eu ia brotar E foi bem, aí quando eu cheguei ela já foi pedindo pra O da tudo, o da tudo Vai O da tudo, o da tudo Vai Ai, ai, droga E foi bem É o Elvis, minha vida Ai, ai, droga Tá, 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 tá Tá, 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 tá Novidade nova É, o Bios que eu gosto Tô dizendo, né Ela é safada, ela é bagulho doido Eu só fiquei triste porque que usa meu corpo Me usou e jogou fora, fiquei abandonado Hoje eu tô aqui, andando todo largado Eu gosto quando ela geme no ouvido do pai Eu gosto quando ela geme no ouvido do pai Ai, Maria Quanto, quanto mais eu vou gemendo o ouvido me pula Quanto mais eu vou gemendo o ouvido me pula Mas empurra, empurra, empurra Quanto mais eu vou gemendo o ouvido me pula Quanto mais eu vou gemendo o ouvido me pula Mas empurra, empurra, empurra Provo e um pra cada dom, bravo demais Ela é safada, ela é bagulho doido Eu só fiquei triste por quê que usa meu corpo Me usou e jogou fora, fiquei abandonado Hoje eu tô aqui, andando todo largado Eu gosto quando ela geme no ouvido do pai Eu gosto quando ela geme no ouvido do pai Ai Maria Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me empurra Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me empurra Mas empurra, 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 empurra Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me empurra Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me empurra Brabo e um pacadão, brabo demais O que você tem que me dói da diferenciada No que tem, sabe rebolar Mesmo enrolando vai além Calma aí neném, devagar meu bem Vê que eu sou louco, pega me pago de novo Vou me tratar de um jeito que eu fico muito louco Me tratar de um jeito que eu fico muito louco Acho que isso é sim, não é? Acho que isso é sim, não é? Acho que isso é sim, não é? Sei que isso é sim, não é? Que ainda acredita, que sabe o que quer Que a louça é canhada, num canto parada Num ponto, manter perdido o olhar Essa na vida é uma chão infinita Que desde pequena, de problema Tem tanto querer, não tem nada Tem tempo pra comer, não tem nada Deixa que pena essa moça bonita Que ainda acredita, que sabe o que quer Que a louça é canhada, num canto parada Num ponto, manter perdido o olhar E é mais uma do John John Não tem jeito O que você tem Que me dói da diferenciada no que tem Sabe rebolar, mas me enrolando vai além Calma aí neném, divaga meu bem Vê que eu sou louco Me pega, me passa de novo Me trata de um jeito que eu fico muito louco Me trata de um jeito que eu fico muito louco Cacareca, sou cacareca, sou cacareca O DJ que é considerado o do antipassal Que eu sinto assim, não é de medo Mas se que pena essa moça bonita Que ainda acredita, que sabe o que quer Que a louça é canhada, num canto parada Um ponto, manter perdido o olhar Essa na vida é uma chão infinita Que desde pequena, de problema Tem tanto querer, não tem nada Tem tempo pra comer, não tem nada Deixa que pena essa moça bonita Que ainda acredita, que sabe o que quer Que a louça é canhada, num canto parada Um ponto, manter perdido o olhar Essa na vida é uma chão infinita Que desde pequena, de problema Tem tanto querer, não tem nada Tem tempo pra comer, não tem nada Deixa que pena essa moça bonita Que ainda acredita, que sabe o que quer Que a louça é canhada, num canto parada Não tem nada Mas se, não pode manter perdido o olhar Cacareca soma E é mais um ano do John John Não tem jeito Esse aí filmes é o melhor que tá tendo bens Vamos terminar Beber Olá Tudo bem? É o Flash e o Bença Vamos terminar Vamos terminar Não dá pra namorar Porque várias estão me querendo Hoje eu tô tipo Pose O cara do momento Relacionamento complicado, eu tô correndo Diz que putaria, liga pra mim que eu atendo Diz que putaria, liga pra mim que eu atendo Liga, bi Vamos terminar assim, só ligam pra mim Fala tudo que é que eu digo, também te quero Se tá dando certo, não mexe pra tá errada Essa turma é mais de pato, chacoalhando o rabo Essa turma é mais de pato, chacoalhando o rabo Vamos terminar assim, só ligam pra mim Fala tudo que é que eu digo, também te quero Se tá dando certo, não mexe pra tá errada Essa turma é mais de pato, chacoalhando o rabo 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 Vamos terminar assim, só ligam pra mim Fala tudo que é que eu digo, também te quero Se tá dando certo, não mexe pra tá errada Essa turma é mais de pato, chacoalhando o rabo Vamos terminar assim, só ligam pra mim Fala tudo que é que eu digo, também te quero Se tá dando certo, não mexe pra tá errada Essa turma é mais de pato, chacoalhando o rabo 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 Explode P.E. Tá te perfeito bocadar Essa vai para todas as fadinhas Um dia quem consiga 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 Hoje eu vou ligar pra essa ganada Pra chegar na minha casa E hoje tu não passa Essa fadinha malvada Viajei na tua jogada Tô empinando essa raba Puxa o teu cabelo É nisso que tu se acaba O de quatro representa Quando eu pego é vá pro vá Olha o que ela fala Quando eu pego é lá de quatro Olha o que ela fala Quando eu pego é lá de quatro Olha o que ela fala Quando eu pego é lá de quatro Tô de quatro representa Na intenção do vá pro vá E pra dar uma relaxação Racha com tablado Tô de quatro, tô de quatro Tô de quatro representa Na intenção do vá pro vá pro vá pro vá Tô de quatro, tô de quatro Tô de quatro, tô de quatro Representa na intenção do vá pro vá pro vá pro vá pro vá pro Tô de quatro, tô de quatro, tô de quatro Representa na intenção do vá pro vá pro vá pro vá pro vá pro Toma sequência de vapo Explode pé, tá tipo efeito nuclear Hoje eu vou ligar pra essa danada Pra chegar na minha casa De hoje tu não passa essa fadinha malvada Viajei na tua jogada, tô empinando essa raba Puxa o teu cabelo, é nisso que tu se acaba O de quatro representa quando eu pego é vapo Vá, vapo, 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 vapo Olha o que ela fala, quando eu pego é lá Cacareca é som O som que bate forte Forte, forte O de quatro representa na intenção do vapo E pra dar uma relaxação Com racha tu tá bravado, tô de quatro, tô de quatro Tô de quatro representa na intenção do vapo E pra dar uma sequência de vapo Tô de quatro, tô de quatro, tô de quatro Representa na intenção do vapo Toma sequência de vapo Tô de quatro, tô de quatro, tô de pôde quato Tô de parada Toma sequência de vapo Vapo, 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 vapo Toma sequência de vapo Se a caminhada está difícil É porque você está no caminho certo Prazer, chega em ti que é o louco, eu tô só calado Deixa eu ver te ir na voz Ela tá ficando louca, tá tirando a roupa Rebolando pro pai, sentando com força E aí mulher, eu sei que tu gosta Então fica de quarto e lança tua proposta Vou ficar de quarto, tu vem por trás e me bota Vou ficar de quarto, tu vem por trás e me bota Bota, 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 bota Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Bota, 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 bota. E aí, כיre, Luque, 10 e Doutem Soem, papai. Se a caminhada tá difícil, é porque você está no caminho certo. Ela tá ficando louca, tá tirando a roupa, rebolando pro pai, sentando com força. E aí, mulher, eu sei que tu gosta. Então fica de quatro e não está tua pro avó, dá. Vou ficar de quatro, tu vem ficar na cabeça. Um DJ que é considerado ou não te passa Um DJ que é considerado ou não te passa A caminhada tá difícil, é porque você está no campeão certo E o MC do Zinho, que vai mandando a putaria E o MC Will, jogando a Veren Ela disse que eu sou foda, que na cama eu represento Quando eu boto com pressão, ela fica se mordando Enquanto eu boto devagar, mas depois tem pano nela Ela fica de ladinho e eu boto com pressão Falou, falou que nós é selvagem, me pediu tapa na cara Vou te botar com pressão, sequência de pirocada Bota e bota com pressão, sequência de pirocada Eu vou te botar com pressão, sequência de pirocada Eu sei que ela gosta do meu sexo selvagem Eu sei que ela gosta do meu sexo selvagem Tapa na cara, é carinho, ela tá fit, então Tapa na cara, é carinho, ela tá fit, então Bota a cara, filha da puta, bota a cara na filha da puta Bota a cara, é carinho, ela tá fit, bota a cara na filha da puta Eu sei que ela gosta do meu sexo selvagem Bota a cara, é carinho, só isso mesmo Ela disse que eu sou foda, que não é como eu represento Quando eu boto com pressão, ela fica se mordando Enquanto eu boto devagar, mas depois tem pano nela Ela fica de ladinho e eu boto compressão Falo, falo que nós da selvagem me pediu tapa na cara Vou te botar compressão, sequência de pirocada Vou te botar compressão, sequência de pirocada Eu vou te botar compressão, sequência de pirocada Eu sei que ela gosta do meu sexo selvagem Tapa na cara e a carinha, ela tá fit, então Bota a cara pilhada, bota a cara pilhada Bota a cara na pilhada, bota a cara pilhada Bota a cara na pilhada, bota a cara pilhada Eu sei que ela gosta do meu sexo selvagem Bota a cara na pilhada, bota a cara pilhada Tchau pessoal, até a próxima vez Céu pessoal, até a próxima vez Céu pessoal, até a próxima vez As melhores músicas de todos os tempos O DJ que é considerado por onde passa Tchau, tchau.